Música Epá, o Luís de Camões é um grande poeta Grande poeta, o gajo escreveu, o gajo não Atenção Olá, olá, és um porco Foda Eu estava a falar de uma coisa séria Pronto, olha, vou falar do Hermann Sofitipoli, era um grande Corredor de Fórmula 1, é uma coisa séria Ele corria bem, entrava pela direita E desviava-se da esquerda Olha, 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 nunca te disse nada Fugiu Não consegui ser sério Posso falar por coisas sérias? Força, forçamente Eu vou continuar na cultura Uma pessoa trabalhava bem na cultura Estávamos todos bem E vem um puto de um otário Caído para aquelas Eu já tinha dito isto E muda tudo Há que del rei que vamos mudar tudo E estraga a vida das pessoas Muda a vida das pessoas Olha, olha, olha És um porco Obrigado Eu sei que é um porco Mas olha, daqui a pouco está numa grande empresa Ele e outros e todos os ministros Mas agora vou falar de uma coisa séria Que eu até nem gosto muito É pá, os partidos Por acaso não são sérios Mas pronto, tudo bem Partidos só a própria palavra já diz Se são partidos não estão inteiros Portanto eu gosto de coisas inteiras És um porco Eu sei Não, agora já estava a conseguir É se eu consegui Mas olha, vou-te dizer uma coisa Que nunca antes soubiste neste episódio E finalizo aqui ao fim daqui És um porco Tchau 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 Obrigado.